Icó em Fatos e Memórias, volume 2, de Miguel Porfírio de Lima Grande arsenal bélico deixado no Icó Washington Luiz Pereira de Souza, 13º presidente do Brasil, eleito para governar de 15 de novembro de 1926 a 24 de outubro de 1930, não foi muito feliz, pois problemas que estavam se acumulando há muito vieram rebentar no seu período. Sua gestão, no entanto, foi bastante prejudicada pela crise mundial de 1929, que repercutiu especialmente na economia cafeeira do Brasil. Grande era a agitação política naquele tempo. Em função disto, em julho desse ano, um acordo político entre Minas Gerais e São Paulo para a sucessão presidencial resultou na criação da Aliança Liberal, partido político que passou a aglutinar as forças de oposição. Foi indicado por Washington Luiz as forças situacionistas, Júlio Prestes à presidência da República, enquanto a Convenção da Aliança Liberal oficializou a candidatura de Getúlio Vargas. A vitória eleitoral de Júlio Prestes, em março de 1930, levou a ala radical dos aliancistas a articular um movimento revolucionário precipitado com o assassinato de João Pessoa, em julho do mesmo ano. Vitoriosa a Revolução, em 3 de outubro de 1930, deu-se início à nova fase da história do Brasil, conhecida como a República Nova. Washington Luiz foi deposto 21 dias antes do fim do mandato. A Revolução da Aliança Liberal recebeu a adesão de vários presidentes dos estados, notadamente do Rio Grande do Sul e da Paraíba, que foi braço forte do movimento. O Ceará não fez parte ativa, pois o seu presidente era partidário de Washington Luiz, mas houve, no estado, grande movimentação de tropas revolucionárias. Na época, foi encontrado aqui no Icó um verdadeiro arsenal bélico, numa casa localizada na margem esquerda do Rio Salgado. Alguém que conduzia aquele material, que provavelmente se destinaria ao estado da Paraíba, encontrando o rio cheio, não conseguindo atravessar, deixou guardado numa casa, dizendo que o mesmo depois seria procurado. Desconfiando o dono da casa do conteúdo das caixas, que pesavam muito e da demora pela procura, resolveu comunicar o fato às autoridades locais, que recolheram o material, enviando em seguida para a Fortaleza. As caixas continham grande quantidade de balas de vários calibres. Haviam sido para aqui transportadas em costas de animais, pois na época não haviam estradas para o trânsito de carro. Presume-se que foi aquele um trabalho efetuado pelos revolucionários da Aliança Liberal. Desconfiando o trânsito de carro.